Aí, um passeio durante o dia, por cutias do Araguari, no domingo. Domingo bonito, domingo de sol. Vamos ver esses melhores momentos. Galera curtindo, pense se tem alguém bom, alguém que não bebeu. Duvido, duvido encontrar um que ainda não bebeu. Todo mundo tá melado. E muitos, e muitos amanhecidos. Pode pensar, eu, na trincheira, mas tem muita gente. Olha só, olha só. Muita gente, muita gente. É um movimento do caramba, né? Pra você ver aqui, olha. Olha aí, o cara veneno aqui, olha. Olha, olha, o movimento aqui, tudo movimento aqui. Vindo, baixinho aqui, olha, baixinho aqui. No festival do Pirarucu, no Arte TV, é bem melhor. Olha o DJ aí, o DJ aí. DJ aí. Tô titando. Aqui, o DJ aí, tocando aí. Tocando aí. O som rola até altas horas. Aí, merda. E ainda tem o aniversariante aqui, olha. Ainda tem o aniversariante aqui. A aniversariante aqui, no caso, olha. Ela aqui. Aqui. O pessoal da bebida aqui. Olha. Olha. Olha só. Será que o pessoal bebe aí? Muito bem. Ele é aniversariante aqui. Aniversariante aqui. Ei, nenê. Olha aí. Nenê. Ele bolo. Bolo aqui dela. Bolo aqui, olha. Bolo aqui, olha. Bolo aqui. Arte TV, no aniversário da Mariá. Ah lá, Mariá. É, ao vivo. E a cor. Nenso. Muito bem, Mariá. E aí, Mariá. Tá tudo bem, Mariá? Como é que vai você, Mariá? Parentada aqui da Mariá. Muita gente aqui, gente. Pessoal que vem. Eu tô por trás aqui. É que o Tias vem evoluindo. A cada dia que passa. A participação do comandante. Não é, comandante? O que você acha? Não, quer dizer o seguinte, olhar sério. Eu já tive aí, de maneira assim, na época do território, aí a estrada era de terra. Chão batia. As ruas também daí. Evoluiu muito. Não foi, seu Timor? Não, quer dizer o seguinte, comandante. E aí, a gente pode observar que, olha aí como tá o colorido, tá bonito, hein? É de arrepiar. Ganhou forma, ganhou beleza. E quem ganha é a população. Falta ajeitar o trapiche, né? E os estacionamentos pra época dos grandes eventos, como o do festival do Pirarucudá e de Cotias do Araguari. Na minha época do surf na Pololoca, quando eu passava por aí, eu era pequenininho. Só tinha duas casazinhas. É. Você passava a marcha. Na segunda marcha, já tinha acabado a cidade. Eu era, se eu não me engano, só tinha duas ou três casas. Será? E olha a placa aí. O governo investe, o empreendedor trabalha e o povo se diverte. Eu vou ver a matéria aí com ela. A empreendedora, né? Ela é uma delas. Das tradicionais. Dona Ana, há quanto tempo você já vem aqui ao festival do Pirarucudá e de Cotias? Arte TV. Oito anos já que eu trabalho aqui, por aqui, nesse festival do Pirarucudá. Já há oito anos. Esse ano foi bom? Ai, não, foi. Ano passado foi melhor? Pra senhora, que a senhora se lembre de todos, de todos que a senhora já veio daqui, qual foi o melhor? Depois da pandemia, eu vim aqui, acho que foi ano passado. Foi bom, muito bom. E o que a senhora vem? Tatapá, Mãe de Soba, Carre na Chapa, Tacacá. É o seu nome? Carinha. Quanto tempo já trabalha com ela? Esse ano é o primeiro. Já conhecia aqui Cotias? Gostei daqui. Gostou, então, possivelmente, vem no próximo ano? Sim. Vem ver. Você sabe cozinhar de tudo? O negócio da cozinha, a comida é com ela mesmo aqui, cozinha de bocheia. Você sabe cozinhar alguma coisa? Sim. Fritar um ovo? Sim, o miojo saudade. Ha! Ela sabe fazer o miojo. Ha! Ha! Que nem um solteiro pretendente já é casada? Sim. Então, quem cozinha não é você, então, é o seu marido. É. Aqui é a dona Maria Vênus, que está em Cotias do Araguari. Todo ano vem, dona Maria? Arte TV. Não, não venho, não. É a sua primeira vez? É a segunda. Mas veio por influência de quem? Dos parentes, amigos? Da minha irmã e o meu cunhado. Cada dia que passa, está mais calor, está mais quente. É verdade. Na frente da sua rua, tem muitas árvores, ou poucas árvores? Olha, na BR tem bastante. Na frente de casa, tem uma só. Só uma, rapaz. E a ideia? O que você achou da ideia de arborizar, de plantar feituras, plantarem árvores pela cidade? Eu achei ótimo, porque faz sombra. É verdade. Faz sombra, frio, outra. Ei, seu Bené, o senhor é daqui da terra, rapaz. Nasceu aqui em Cotias? Não. Eu vim com a idade, nasci no Bairica, em idade de nove anos, aqui em Paraguari. E estou morando hoje na Cotias com 35 anos já. O que você achou do festival do Pirarucu desse ano? Olha, foi bom. Graças a Deus, foi muito bom. Teve umas bandas boas. E a gente ficou satisfeito de ter vindo essas bandas aí, o prefeito investiu bem. E foi maravilhoso o festival. O que é do nosso programa? Ah, foi maravilhoso. Apesar que a... A gente estava vendo a primeira vez, mas é... Olha, quem encontrei aqui pelas bandas de Cotias do Araguari, Dona Deusa Maciel veio pela primeira vez. Ela trabalha com refeições, tem o brechó lá em Macapá. Ela mora em Macapá. E aqui é a sua primeira vez, né, Dona? É, minha primeira vez aqui em Cotias. Vim vender comida para cá. Gostei muito daqui, né, de vender comida. Como foi? A senhora viu a propaganda aqui do Festival do Pirarucu, alguém da sua família ou conhecido que falou bem daqui e aí a senhora terminou vindo. Como foi? Sim, eu vi a propaganda, né, que ia ter o Festival do Pirarucu através da minha chiada. Aí eu peguei e vim junto com ela para cá, né, para vender comida. Como foi, até o momento, aqui em Cotias do Araguari, no Festival do Pirarucu para a senhora, aqui de vendas, de comida? Foi ótimo, né, o último dia a gente vendeu, que no caso é hoje, a gente vendeu bem. Aham. O dia é isso! Música Amanheci doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo doido pra te namorar